A segunda noite do Parque da Queima das Fitas de Coimbra, The Weasel, Riveloso e Funkyard fizeram as honras da casa. O pai de rock português apresentou algumas das suas novas canções, mas pôs o público ao rubro com velhos clássicos. Os da Weasel contaminaram a multidão que se rende aos veículos do hipop. A barraca das farturas, que já habituei nas noites do parque, levou à TVAC que o negócio está mais fraco este ano. Como é que está o negócio? Mais ou menos. Então, não há muitos clientes? Diga. Não há muitos clientes? Clientes há, não compram. Porquê? O preço se calhar também é um bocadinho elevado. Não. Estudando quanto, o pessoal tem que comprar cada vez menos. É só isso. É crise geral. Com preços acessíveis, a barraca dos sortes não podia estar mais satisfeita com o negócio. Um dos mais conflitos nas noites do parque. O negócio está a correr bem. É popularidade do álcool a virar de cima. As crianças, cada vez que estão em vez de álcool, por isso o negócio está a correr bem. A parte dos concertos, da comida e da bebida, os estudantes improvisam brincadeiras, que demonstram aí muito aquilo que é o espírito académico de Coimbra. E aí E aí E aí E aí E aí